Fala galera ligado aí no canal, hoje nós vamos falar aí sobre esse fonezinho que é um fonezinho muito top que é o Samsung Galaxy Buds 2, esse fone ele tem se mostrado aí um fone muito bom nos últimos tempos e hoje eu quero fazer esse tutorial para vocês, lembrando todos os links para a compra desse produto está aí na descrição do canal, então não deixe de dar seu like, comentar aí se você gostou do vídeo ou não e conferir os precinhos bacanas desse produto aí na descrição, aqui na mão Buds 2, cara confesso para vocês que esse fone ele me surpreendeu, fonezão top, algumas coisas que vem aqui na caixa, ele vem com as borrachinhas para você escolher que melhor se adapta ao seu ouvido, então tem aqui as borrachinhas, vem também um cabozinho USB tipo C, ele vem com um cabozinho USB tipo C e o produtinho que é o mais interessante aqui que é esse fone maravilhoso Buds 2, gente confesso para vocês que os meus primeiros testes desse fone aqui eu achei excelente, é um fone que tem agudos muito bem definidos, médios, graves e cara eu sou exigente, eu toco na igreja e tal então eu sou bem exigente nesse quesito de agudo, médio e grave, para mim é um ponto fundamental em qualquer produto que seja um equipamento sonoro para a gente estar escutando e me surpreendeu o Buds 2, ele tem um cancelamento de ruído muito bom, assim às vezes eu estou em um ambiente externo e tem muito barulho nesse ambiente externo às vezes dentro do ônibus, às vezes em qualquer outro local e quando eu ativo o cancelamento de ruído o ambiente quase se torna imperceptível então assim, muito bom o cancelamento de ruído desse produto além disso, gente, ele tem algumas funções que com um clique aqui no fone você consegue pausar e despausar uma playlist, uma música em si e também dois toques você consegue avançar ou você consegue voltar com dois toques no outro lado para a música que você estava escutando anteriormente e além disso, gente, ele também tem uma função muito legal que eu gosto muito é que você, segurando ele aqui, você consegue ver o ambiente externo é muito bom isso, porque às vezes você está em um ambiente onde você quer escutar uma musiquinha mas você também quer saber o que está acontecendo no ambiente externo ali e através dessa função você consegue ter essa dimensão do que está acontecendo ali naquele ambiente externo entre outras funções que agora eu quero mostrar para vocês no aplicativo que vem para você baixar e instalar no seu celular para você ter um contato mais profissional com esse brinquedinho aqui, com esse fone de ouvido beleza? Vamos lá? Vamos para a tela do celular? então o aplicativo é esse aqui que eu vou indicar para vocês e gente, através desse aplicativo aqui você consegue, primeira informação que aparece aqui para a gente mostra aqui Buds 2 de Mateus e aí você consegue ver aqui o lado R, quanto foi carregado o lado L, quanto foi carregado você consegue já ver o volume de bateria dele aí você tem aqui as funções, como eu tinha falado para vocês o cancelamento de ruído você tem o desativador e você também tem o som ambiente que é aquele que eu também tinha falado para vocês aqui você tem as configurações do seu fone de ouvido você consegue ter um controle mais top do seu fone de ouvido aqui você consegue ver os modos que estão disponíveis aqui já pré-ajustado para você tem o modo normal, o mais grave, o suave, o dinâmico, o nítido e o mais agudo também então você consegue ter um controle mais top tem essa função aqui, ler em voz alta as notificações então tem essa função também ativação por voz da Bixby então essa função é muito boa também conexão de fones de ouvido é uma conexão automática detecção de fones de ouvido para chamadas então isso é muito importante quando essa função aqui está ativada se você está com o seu fone de ouvido você já consegue atender ali uma chamada diretamente áudio 360 gente, essa função aqui é interessante porque às vezes você está escutando uma música e esse áudio 360 ele consegue te dar uma experiência melhor como se você estivesse num ambiente ali onde está rolando esse som aqui a gente tem os testes e ajustes do fone de ouvido usar o som ambiente para chamadas então às vezes você quer atender uma chamada mas também quer saber o que está acontecendo no ambiente então é muito interessante esse ponto aqui também você consegue restaurar também as configurações de fábrica e no mais é isso atualização de softs do fone de ouvido entre outras coisas gente só para você ter uma ideia uma noção de quantas possibilidades esse fone tem e como ele é completo você consegue entrar no aplicativo aqui e ver como o aplicativo ele é completo pessoal feedback final do Buds 2 desse fonezinho aqui em relação a bateria bateria dele gente dura em média você usando ali no uso cotidiano o aparelhozinho de fone de ouvido dura em média 3 horas seguida assim você contém uma autonomia muito boa de bateria em relação a isso e a caixinha a base carregadora dele dura ali uma semana mais ou menos então assim para o meu uso eu achei bastante satisfatório muito bom mesmo é assim um preço né que não é tão baixo mas também não é tão caro é um preço acessível e pelo que ele oferece eu acho que vale super a pena você que gostou desse vídeo eu peço para que você deixe seu like se inscreva no canal não esqueça de deixar aquele comentário lá né para a gente saber o seu feedback né do que você achou desse vídeo beleza os links estão aí na descrição e espero que esse vídeo possa ter te ajudado valeu e aí e aí e aí Tchau.